Olha o look dele, chapéu, companheiro de todas as viagens, vestido a caráter, camisa social, caldinhas e tênis esportivo, mas a botina tá ali no porta-mala, um advogado meio fowboy, você se prepara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera, o que vocês acharam disso aqui, tudo que eu preparei para o aniversário de casamento de dois anos? Olha aí as pétalas que eu coloquei para ela. Gostei demais. Tchau, tchau. Olha o pratinho de pedreiro do menino. Tá gostoso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hoje, acordamos bem cedinho. O restaurante nem abriu ainda, o local tá vazio, todo mundo dormindo, por isso vamos aproveitar para fazer um tour e mostrar cada cantinho aqui, porque realmente é encantador e vale a pena conhecer. O lugar aqui é super romântico, indicado para casais, curtirem o momento a sós, mas se não tiverem como e precisarem trazer os filhos aqui a esses parquinhos, né? Tem balanço, tem essa casinha super legal, então dá para trazer as crianças e aproveitar juntos em família também. Olha que gracinha esse espaço gourmet, eu gostei bastante porque existe a possibilidade de fazer churrasco, tá pertinho da piscina, da sala de jogos também. E aqui, à direita, temos o restaurante. O restaurante só serve o café da manhã. Criança! Cenuca que eu amo. E o que eu tenho observado é que tá tudo muito novinho, bem conservado. Eu acho que essa pousada é recém-construída, porque as coisas estão muito novinhas. Vamos aproveitar para conhecer também a academia, porque vai que eu acordo amanhã super disposta a treinar. Equipamentos todos novinhos também. Olha essa vista, incrível. Dá para treinar aqui com essa vista maravilhosa. Ver o pessoal curtindo piscina. Voltamos para o quarto e o Guilherme tratou logo de acender essa lareira. Para quê? Para ler as cartinhas. Tem coisa maior do que isso. Som dos pássaros. Nascer do sol. Não vejo nenhum. Ah, sei que estão aqui. Ai, que delícia. Olha só quem tá aqui. Oito horas da manhã. Esperando o restaurante abrir para tomar café da manhã. Que é seu primeiro, né amor? Agora vamos ali fazer uma coisinha que a gente nem gosta. Jogar sinuca. Quer ver ou não quer ver a saída profissional? Quero ver a sua saída profissional. Vamos lá. Profissa. Vamos ver se você é bom mesmo. Eu vou fazer essa jogada aqui que você não sabe como. Hã. Essa jogada aqui eu chamei ela. Tá todo mundo vendo que eu tô de sinucado aqui, né? E não dá pra fazer lá em cima não que pega no treze. Essa jogada aqui eu chamei ela de quadradinho do oito. Quer muito fala? Ai, 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 ai. Se deu mal. Todo mundo entendeu a jogada desenhada ali, né? Foi por um erro milimétrico de cálculo que ela... Pode tirar uma bola minha, por favor. Por obrigação. Coitadinho. Ai, Maiana, irmão. Tá pronto? Tô pronto. Pra perder? Quem matar aquele ali ganhou? Essa aqui é a partida que você tava falando que você ia ganhar, não sei o que ela mais. Vou fazer sem ver, quer? Vai. Aí só joga, eu sei que você não vai dar conta. Uhul! Agora joga ele de ganhar. Caralho, ganhei. Jogado de zíper. Vamos ver se já joga ele de um gol de falta. Uhul! Foi pouco, hein? Foi quase, muito quase. Pouco. Jogando de zíper. Jogando de zíper. Tchau, que você vai fazer agora. Olha que perfeição esse horário. Agora são R$5,50 no acerto do sol, alçando os pássaros. Muito perfeito. Obrigado. 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 Vai! Eu vou tirar! Tá bom, Guilherme? É? Aí! Tá me aceri. Quando você me mata? Prepara o Facebook, hein? Desde aí agora vai feita! Ai! Joa! gonna rir? É. Eu tenho que ligar. Agora nós já estamos indo embora e vamos aproveitar para conhecer um pouquinho a cidade. Nós gostamos tanto da pousada, o chalé é tão confortável que durante esse período em que estivemos hospedados ficamos com um pouquinho de preguicinha de sair. Então vamos aproveitar esse momento agora para conhecer mesmo e já ir embora. Nosso último dia aqui em Monte Verde e vamos aproveitar para conhecer a fábrica de chocolate. Aqui. Ele gosta de aparecer. Vamos experimentar. Um abraço, um chocolate. Um abraço, um abraço. Olha só, eu quero falar isso. Muito bom! Vamos conhecer aqui mais um lugar que nos indicaram, que é o Shopping Center Celeiro. Vende coisas da região, queijo, doce, etc. Ah, tem outras coisas também. Tem bastante opções de lembrancinhas também. Olha que bonitinho! Parece uma vilãzinha, né? É. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Tem suculentos aqui. Bancadas na cadeira, suculentos. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Ah, Camille, nadando! Lá no final! Você viu um peixe, né? É, gente, olha, ela viu dois agora! Ai, eu vi vários aqui agora! E aí? Ah, eu vi aqui. Eu vi. 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 E por favor, não alimenta os adultos. É, alfabetismo. Galoço pra crianças, a da 12 anos, mas acho que eu posso. É tentação, sai daí. Ai, que delícia. Amém. Beijinhos, abracinhos. Oh. Beijo. Tchau. Tchau.